O Banco Central aumentou em 0,75 ponto percentual a taxa básica de juros, que serve de referência para o mercado. Com isso, a nova Selic está em 4,25% ao ano. Quem comenta o resultado é o professor de Ciências Políticas da Universidade de Brasília e comentarista aqui da TV Brasil, Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a taxa de juros no Brasil. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu, por unanimidade, elevar a taxa Selic em 0,75. Ela estava em 3,5 e agora passa para 4,25%. A razão desse aumento, de acordo com a nota publicada pelo Banco Central, está, em primeiro lugar, na inflação de maio, de 0,83, bem acima das expectativas dos agentes econômicos e das próprias autoridades monetárias. A persistência da inflação num nível superior ao esperado, dificultando que se atinja a meta do governo. E também a crise hídrica que o Brasil passa nesse momento, que certamente pressionará os custos da energia elétrica, uma vez que o Brasil vai ter que acionar as suas termoelétricas, que têm um custo mais elevado do que a energia de fonte hidrelétrica. Mas, mesmo assim, mesmo com esse aumento de 3,5% para 4,25%, a taxa de juros no Brasil, nesse momento, ainda é uma das menores na história econômica recente. Essa é a informação que nós tínhamos para lhe passar hoje. Continue conosco e tenha um ótimo dia.